Hoje em Tempo Real com o Fenelon Rocha que traz para nós informações sobre o partido PTC. O PTC, Fenelon Rocha, tem um desafio com encontrar o seu futuro depois de não ter atingido a cláusula de barreira. Primeiro destino poderia ter sido o Patriotas. O partido PTC fez só dois deputados federais, um deles no Piauí, a doutora Marina Santos. E precisava ter um desempenho melhor, ficou longe dos novos deputados exigidos pela legislação, ficou longe também do 1,5% de votos dados para a Câmara Federal. Isso faz com que o PTC busque um caminho. O caminho que estava sendo construído era de fusão com o Patriotas. Ontem o PTC, com três representantes do Piauí, numa reunião em Brasília, a executiva numa reunião ampliada, estava lá Evaldo Gomes, doutora Marina Santos e Marcos Vinícius, que foi candidato a senador, estiveram nessa reunião e a discussão chegou a um impasse. E decidiram, no final das contas, que não vão mais tratar de fusão com o Patriotas. Vão buscar novos caminhos. Esses caminhos podem ser um entendimento com o Podemos, com o PSC, por exemplo, no sentido de construir um partido onde essa cláusula de barreira esteja observada. A repórter Gorete Santos esteve com o deputado Evaldo Gomes, que é presidente do PTC, e falou a respeito deste assunto. Primeiro, nós tivemos algumas divergências, principalmente na questão estatutária. Depois tivemos problemas, divergências na questão do programa do partido. E, diante disso, ficou inviável o diálogo, manter esse diálogo com o Patriota. Agora, o caminho é buscar outros diálogos com outros partidos, dentre eles o próprio Podemos, o PSC, o Avante. São partidos que estão buscando dialogar com o PTC a nível nacional. E a gente vai ter uma nova reunião na próxima terça-feira, em Brasília. Vamos reunir a direção nacional. Vamos trazer para os demais outros membros do partido uma discussão que o presidente Daniel Torinho vai ter com esses partidos. E a gente espera. E temos prazo, né, para que a gente possa chegar aí a um entendimento. Bom, outra questão é, o partido, o PTC, uma vez definindo o seu destino, todos irão caminhar juntos, todos os que foram eleitos agora, como é que fica o PTC? Unido ou separado? Isso é um desafio para o presidente do partido, que também comentou esse assunto. Não existe nenhuma possibilidade. A Marina está, a Marina, o doutor Marcos Vinícius, o vereador Gustavo Gaioso, os prefeitos, os vereadores, todos eles me dão essa incumbência de poder dialogar com a direção nacional. O partido está unido no Piauí. Nós temos, inclusive, projetos. Nós estamos com desejo, lógico, naturalmente, que ainda tem há muito tempo, já de se preparar para as eleições municipais. Tá certo? Então, não existe nenhuma possibilidade de cisão. Não existe. Essa história de que a Marina vai para um outro partido e o deputado Evaldo Gomes vai para outro é conversa que não é verdadeira. É fake news. Então, nós estamos unidos, estamos dialogando diariamente. Ficou eu e o doutor Marcos Vinícius para fazer esses encaminhamentos e a gente espera ter esse encaminhamento com a direção nacional do PTC, porque essa é a nossa prioridade. Bom, Fenelon Rocha, é o desejo de Evaldo Gomes manter a união no PTC depois dessa questão. Agora, é um fato novo, né? O PTC vai passar agora, enfrentar um problema que é novidade para muitos partidos. A gente não sabe direito qual é a consequência prática que isso terá. Bom, primeiro que a novidade no PTC é que até a eleição que acabou agora no primeiro turno, a eleição para o Legislativo, o PTC era o partido do Evaldo Gomes. Desde essa eleição, ele é, no mínimo, o partido do Evaldo Gomes e da doutora Marina. Doutora Marina, que é deputada federal e que vem sendo cortejada por várias siglas, inclusive o PSL de Jair Bolsonaro. Os três, Marina, Evaldo e mais o marido de Marina, Marcos Vinícius, que foi candidato a senador, eles vêm mantendo o discurso da unidade. Mas a gente precisa ver como é que vai mesmo assentar essa poeira. É, não significa dizer que vai romper ou que vai continuar junto, até porque é realmente fato novo, né? Você vai ter a pressão, o convite, isso acontece. Mas, como disse aí a Evaldo Gomes, o trabalho está sendo para manter o partido unificado. Agora, nem todo mundo vai manter a sua filiação nesse momento, né? Verdade. O deputado Atila Lira, eu vi no blog que você tem na coluna, no blog no cidadeverde.com, que o deputado Atila Lira pode mudar de partido. Progressistas e democratas seriam alguns desses destinos possíveis. Olha, a saída de Atila Lira do PSB é algo que está sendo desenhado há muito tempo. Ele esteve com o pé fora no PSB no início do ano, antes daquela do prazo para a mudança partidária, no início de abril. Ele chegou a acertar a ida dele para o DEM junto com o deputado Herácto Foz. Terminou atendendo a um apelo do ex-governador Wilson Martins e permaneceu no PSB. Mas é uma convivência difícil. Há divergências muito fortes entre Atila Lira e a direção do PSB. E essa saída já está sendo construída, negociada, para que ele não incorra em infidelidade partidária e isso possa gerar, por exemplo, o questionamento do mandato dele, até a perda de mandato. Então, para ele sair, tem que ser em entendimento com a direção. Esse entendimento está sendo construído, ele vai ter uma nova conversa com a direção do PSB na próxima semana e aí deve ficar certo que ele sai. Tem dois caminhos, DEM e Progressista. Há uma afinidade dele com várias forças do DEM, mas ele olha para o partido que tem mais estrutura no Estado. E como ele também tem uma boa relação com Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista, a tendência de Atila Lira é desembarcar mesmo no Progressista.